Quer curtir uma praia e relaxar no mar? Cuidado, hein? Aqui ninguém fica tranquilo nas águas, não. E aí, gente? O fundo do mar e seus mistérios, né? Sempre deixaram a gente com aquele misto de curiosidade e medo. E é assim que a gente fica com a sequência de Mega Tubarão. Jason Statham volta pro oceano em mais uma aventura que vai se transformar numa verdadeira batalha pela sobrevivência. É, as criaturas do fundo do mar estão sempre dando ali o ar da graça nas telas. Seja em forma de serias graciosas, peixes falantes, ou trazendo uma versão mais sombria dessa mitologia. Mas a gente não pode esquecer também dos tubarões, né? Os temidos, os animais, vira e mexe, são temas de filmes e sempre cheios de adrenalina. Seja pelo tamanho ou pela representação de animal implacável, né? E devorador de tudo que vê pela frente. O mais icônico dos filmes com essa temática é, claro, Tubarão, do Steven Spielberg, que abriu o caminho aí pra muitos outros filmes trazendo o animal como um monstro marinho. O negócio foi evoluindo tanto até chegar em Mega Tubarão. Não bastasse ser um tubarão, né? Tinha que ser um gigantesco. Lançado em 2018, o filme de ação e suspense é baseado no romance de Stephen Alton, que foi publicado em 1997, Meg, A Novel of Deep Terror. A história não podia ser menos perturbadora. Na fossa oceânica mais profunda do Pacífico, a tripulação de um submarino fica presa depois de ser atacada por um tubarão pré-histórico, chamado Megalodon, que todo mundo achava que estava extinto. A descoberta dessa criatura não é uma ameaça só para os humanos, mas também para a vida marinha. O personagem de Jason Statham é convocado, então, para poder salvar a equipe no fundo do mar. O mais impressionante de tudo é saber que o Megalodon existiu mesmo. Essa espécie de tubarão viveu milhões de anos atrás e foi considerado o maior predador marinho que já existiu, chegando a tamanhos gigantescos e imponentes, com dentes do tamanho de uma mão humana, por exemplo. Para criar um efeito visual realista para esse monstro pré-histórico, o longa apostou, claro, no CGI e efeitos especiais, com o design do tubarão baseado em pesquisas científicas e estimativas do tamanho e da aparência que o animal teria. É, o filme foi um sucesso de bilheteria, né? Arrecadou mais de 530 milhões de dólares em todo o mundo, ultrapassando até mesmo o tubarão do Spielberg, que conseguiu pouco mais de 476 milhões de dólares em 1975, quando foi lançado. Todo esse sucesso foi combustível para essa sequência que acaba de chegar aos cinemas. E dessa vez, o Megalodon não coloca terror sozinho, não, gente. A equipe viaja para uma pesquisa exploratória lá no oceano, que acaba se transformando em puro caos, quando uma operação de mineração maquiavélica ameaça a missão, desestabilizando ali o fundo do mar. E, consequentemente, os tubarões. A perseguição se torna insana, quando os mega tubarões começam a caçar os humanos em grupo. É, não dá nem para pegar uma prainha mais em paz, né? Os bichões, ainda por cima, devoram até dinossauros, como se fossem ali petisco, sabe? Formiguinha. A exploração marinha acaba se tornando, mais uma vez, uma batalha de alto risco pela sobrevivência. E só o personagem do Jason Statham, claro, é capaz de dar um jeitinho aí nessa confusão. Bom, se você estava procurando adrenalina, corre para o cinema, tá? Para ver Mega Tubarão 2. O filme também aproveita para abordar temas científicos bem atuais, como as consequências da exploração das profundezas do oceano. Vai lá ver! Semana que vem eu volto com mais dicas para o nosso cineminha. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho